O jogo aconteceu no estádio Germano Krieger e o América tem a vantagem da decisão em jogar por dois resultados iguais. Mas o primeiro tempo foi todo do time do técnico Cristiano da Cruz, que marcou através de Renan, Luan e Alisson. Na segunda etapa, o América voltou melhor e pressionou muito o Alvinegro. Em várias oportunidades, o goleiro João teve que intervir para evitar a reação do Vermelhinho. Mas a boa atuação do goleiro do Operário não conseguiu segurar o ataque do América aos 18 minutos. Quando o atacante Mário chegou para completar e diminuir a diferença. A reação do time do técnico Remédio ficou por aí. Final de partida do Operário, que pode perder por até um gol de diferença no jogo de volta a três, América a um. João, depois de um bom primeiro tempo, que o Operário abriu três gols e tomou sufoco na segunda etapa, o que aconteceu com o time? O time, o América deu pressão e no comecinho no primeiro tempo eles fizeram um gol e isso deu vitamina para eles crescerem para o segundo tempo. E só deu eles mesmos no segundo tempo. O placar aí de três a um, vocês tendo até a vantagem de poder perder por um gol de diferença. É uma situação perigosa, né? Bem perigosa, ainda mais jogando lá na América. Eles botam pressão em cima e não querem nem saber. Eles vão para cima e a gente vai para cima deles também. Você já previa esse tipo de dificuldade, mesmo tendo saído o primeiro tempo com três a zero? Ah, já. O time deles é um time muito raçudo. Eles não desistem muito fácil, não. A gente já fez outras partidas com eles e foi assim. O momento a gente perdeu e sempre foi essa pegada forte. Se fosse parar para pensar e começasse agora mais 80 minutos de partido, o que você acharia que o time deveria fazer para segurar um pouco o ímpeto do time do América? Acho que trabalhar mais a bola e não perder tanto gol na frente, né? E abrir bastante o placar que assim dá mais tranquilidade para o grupo e para eles, se eles esperam mais, a gente consegue contra-ataque, né? Juliano, parece-me que o primeiro tempo, uma primeira etapa aí de melhor aproveitamento do time do Operário, mas vocês conseguiram colocar um bom ritmo na segunda etapa, né? É, o professor conversou com nós, ajeitou o time, conseguimos melhorar, mas no próximo jogo em casa nós íamos procurar buscar e ganhar vitória e ser campeão. O que você acha que aconteceu no primeiro tempo aí que deu tudo errado para o time? Ah, não sei. Acho que o time entrou muito com sono, sem vontade. Depois, no final do jogo, nós comecemos a acertar, mas daí já estava três gols de vantagem, mas conseguimos tirar um ainda e vamos tirar o resto. Você acredita que essa situação de ter que vencer por mais de um gol de diferença na partida de volta aí é um tipo de pressão para vocês? É, pode ser, mas nós íamos tentar reverter a nosso favor essa pressão. O que você acha que o time precisa fazer aí, além de gols, obviamente, para chegar na rede adversária? O que você acha que o time tem que fazer aí para dar tudo certo? É, jogar com garra, igual ao segundo tempo, para nós conseguirmos fazer o gol já no primeiro tempo também. E o mais importante também é que não podemos mais tomar mais gols, né?